E os netos disseram que a avó é uma avó muito amorosa, porque falando conosco, ainda que não conheça a língua, mas improvisava para que nós pudéssemos ter uma conversa. Então disseram que a nossa avó descanse em paz. E a nós também dissemos o mesmo, mamãe, que a sua alma descansa em paz, deixe que Deus te receba na sua glória e que o seu espírito não perturbe a ninguém. Então nós agradecemos e adeus a todos nós. Nós agradecemos, nós a satisfação de refletir suas filhas, eu tenho uma itu só queria dizer prazer outro, sua filha, sua alma descansa em paz, ela deixe para a alma ela e duh mamãe de você. E a nossos filhos também agradecemos por tudo, agradecemos à igreja por tudo o que fizeram. Se alguma coisa tiraram, que Deus retribua para vocês e nós nunca te esqueceremos. Descansem em paz.